Olá! Hoje vamos falar dos risos, os benefícios físicos e psicológicos do sorrir, do rir, do gargalhar, do se divertir, da alegria, da felicidade, do bom humor. As pesquisas vêm aí mostrando que quando você sorri, seu cérebro libera serotonina endorfinda, promovendo um bem-estar, um prazer, uma sensação de felicidade, de plenitude. Mas vai muito além disso, também melhora o sistema imunológico, a defesa do seu corpo de combater infecções, também melhora a pressão arterial, melhora em duas vezes a capacidade dos seus pulmões de melhorar a respiração, relaxa os músculos, tira as tensões, diminui a ansiedade, estresse, o hormônio relacionado ao estresse, que é o cortisol, melhora até mesmo a digestão. Quando a gente gargalha, faz uma massagem nas vísceras, melhorando assim a eliminação das toxinas. Então, olha os benefícios, ajuda até mesmo como analgésico, diminui as dores. E as pesquisas mostram que após você sorrir, dura o efeito aí durante 45 minutos. A gente movimenta vários músculos ao sorrir, promovendo aí uma revigoração, né? Uma jovialidade, diminui as rugas. Então, é enorme os benefícios. Você consegue até liberar coisas profundamente reprimidas, como sorrir com o bom humor. Então, leve a vida mais leve, sorria mais, ria de você mesmo, ria com as outras pessoas. Isso melhora as nossas relações, os nossos relacionamentos com os outros, com a vida, com a gente mesmo. Diminui a tensão dos conflitos, dos problemas, dos desafios do cotidiano. Então, realmente sorrir é o melhor remédio. São inúmeros benefícios psicológicos, físicos, emocionais, energéticos do sorrir. E a gente não leva nada dessa vida. A gente só leva os momentos vividos, que devem ser de muita alegria, muito prazer. É provado que quando você sorri, até mesmo mecanicamente, você não tá com aquela vontade de sorrir, mas você vai lá e mecanicamente sorrir, isso já tem efeitos muito benéficos no seu cérebro em questão de liberar neurotransmissores positivos. Então, assista um filme de comédia, se reúna com seus amigos, ouça piadas, faz tudo aquilo que promove sua diversão, seu prazer, seu sorriso, sua alegria, pra que você sorria mais, pra que você tenha um melhor bom humor possível, porque isso vai traduzir em saúde, uma saúde integral, uma melhora em todos os níveis. Então, é muito importante a gente usar esse remédio que nós temos de forma natural, que é o rir, o sorrir, o se divertir, o viver bem e feliz. Então, esse é o recadinho do vídeo de hoje, para a sua vida viver bem, viver melhor, entra no meu canal, doutora Michele Cunha, no YouTube. Se inscreva lá, clica no sininho, pra você receber as notificações quando tiver vídeos novos. E toda semana, você receberá os avisos de vídeos e transmissões novas no canal. Curta, comenta e compartilha os vídeos. Um grande abraço e até o próximo!